O pedido urgente de UTI vem para esta mulher, uma idosa, 71 anos de idade. Dona Zida Odialmeida está sendo cuidada pelos parentes que desesperados procuram uma vaga na UTI, em qualquer hospital. Mas mesmo assim, a regulação que já foi contactada não consegue essa vaga e ela continua no cais do bairro Goiá. Mas essa história já vem se arrastando. Há cerca de dois meses, ela foi internada pela primeira vez com o mesmo problema. Foi liberada, depois internada mais uma vez, liberada outra vez. Ela está em um balão de oxigênio, é hipertensa, obesa e também está com problemas respiratórios. Não pode ser removida daqui se não for em UTI móvel para uma outra UTI. Aqui os filhos se revezam, os familiares vêm para tentar ajudar a Dona Zilda. Eu vou conversar com a Poliana, que é a neta e nesta madrugada é a responsável por ela. Como é que está a situação dela aqui no cais? Está em caos, né? Porque a infraestrutura daqui não tem como. Não tem lençol, roupa de cama, os enfermeiros, os médicos até tentam fazer o melhor, mas não estão conseguindo. E minha avó está passando muito mal mesmo. É preciso da UTI urgente, por questão do peso e do coração, né? Que ela está ruim mesmo. Que resposta até agora? Porque eu sei que você já entrou no contrato com a regulação e alguma resposta com o possível deslocamento dela para outra unidade, para uma UTI? Não tem previsão. Tanto é que eu falei com o médico agora que ela passou mal e ele falou só sem previsão. Porque a gente tem o diretor que está correndo atrás do cais, mas não está conseguindo. Não está conseguindo vaga. Ela está na sala de reanimação, mas aqui o problema não é só dela. Tem outras pessoas que procuram o mesmo atendimento? Tem. Tem até um senhorzinho que está precisando também de vaga na UTI, com problema de coração, infartou duas vezes. A enfermaria lotada e todo mundo sem lençol, não tem... Acho que até copo está faltando. Eles estão tendo que regrar até os copos para os pacientes aí. O balão de oxigênio é o que ajuda a dona Zilda a conseguir suportar as crises. Em uma UTI, poderá ter o tratamento correto, sem risco, mas enquanto não consegue, fica assim. Deitada em uma maca, sem um lençol e ligada a um equipamento com uma espécie de gambiarra. Neste vídeo, dá para ver com clareza. Um rodo que foi colocado na tentativa de fazer com que o balão de oxigênio funcione. Além da falta de estrutura, o cais do bairro Goiá está com uma sala de reanimação e a enfermaria lotada. É uma unidade pronta de atendimento no Jardim Curitiba e não é matéria repetida, não. É um outro caso, semelhante a vários que a gente já mostrou aqui. E, infelizmente, envolvendo um senhor de 63 anos, que já faz hemodiálise três vezes por semana e tem um problema grave no pulmão. Ele tem um fungo que precisa de um tratamento específico, porque esse fungo causa infecção poderosa, que, infelizmente, é resistente a medicamentos. Inclusive, o senhor José, o senhor José Caetano, ele já está sendo medicado por antibióticos e já está aqui na UPA há cerca de uma semana. O filho dele está aqui acompanhando junto com a família e é uma apreensão. Vocês não sabem se sai ou não sai uma vaga? É, infelizmente, a gente está aqui já há uma semana, praticamente, e nada de vaga, nada de transferência e ele está cada vez pior, cada vez que a gente está vendo ele perder o pai da gente aqui. O que ele sente? O que vocês sabem que o seu pai tem? Eu sei que ele faz hemodiálise e ele também está com esse problema gravíssimo no pulmão. O que mais o seu pai sente? É, meu pai já tem um problema crônico com o renal, né? Meu pai faz hemodiálise três vezes por semana, ele tem gol, tem pressuriza, a pressão está alta, falta de ar, né? Tontura o tempo todo. E ele está variando já, porque ele já está muito fraco. Meu pai perdeu os 60 quilos em pouco tempo. Então, ele está muito, muito, muito fraco. Está difícil de ver ele nessa situação. Quando você entrou em contato com uma equipe, você estava desesperado. A gente percebeu na sua voz que você realmente tem medo de perder seu pai. É, a gente está vendo isso acontecer a cada minuto. O que o telefone toca, a gente já pensa o pior, já, né? É uma esperança de conseguir a vaga para a transferência aí, para poder estar medicando ele da forma mais correta. Como é o atendimento aqui na UPA? E o que você recebeu de resposta dos profissionais daqui em relação à transferência? Da UPA, a gente não tem nada a reclamar, né? Tratou a gente com muita delicadeza, muito profissionalismo. Estão tentando ajudar. Infelizmente, o sistema não está liberando a vaga para o meu pai. Para onde vocês querem transferir ele? A gente precisa levar ele para o Gol, para o HDT, o Hospital das Clínicas, o HGG, a opção tem. O que vocês querem é uma vaga? A gente precisa tirar daqui com urgência, muita urgência. A gente não está querendo perder nosso pai. Nós precisamos do nosso pai, precisamos de ele com saúde, né? Uma pessoa forte, igual ele era. E hoje, nessa situação, é muito difícil de ver com uma situação dessa.